Rebeca, em 2019, é o ano dela, vai encontrar um grande amor, mas um grande amor, que está todo mundo cobrando que ela case de novo, né? Caminhos, caminhos dela, amorosos, sentimentais, estão abertos. O casamento de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato, na tarde de último sábado, foi acompanhado por um grupo seleto de convidados. A cerimônia realizada na mansão de Ciro Santos, em São Paulo, para Abravanel, que postou uma foto dela com a filha. As duas estavam lindas, já paramentadas, vestidas para a cerimônia de casamento. A certidão de casamento não se viu. I can't...